Uma reviravolta no caso da criança de um ano e sete meses que veio a óbito no Hospital Municipal de Confresa. Os pais do bebê deu entrada na unidade de saúde por afogamento. Na consulta com a médica, a mesma acionou o Conselho Tutelar, que havia ali um possível estupro. A polícia conduziu os pais. Porém, nesta quinta-feira, o delegado gravou com a nossa equipe, relatando novamente o caso. É o seguinte, nós da Polícia Judiciária Civil não paramos um instante de investigar esse caso. Nós nos debruçamos diuturnamente, os delegados e a equipe da Delegacia Municipal, inclusive com diligências em outras cidades, ouvindo pessoas, tentando traçar a cronologia do fato. E um fato muito importante que a gente estava aguardando era o laudo necroscópico da criança. E ontem à tarde, mantendo contato com a Politec, eles informaram, os peritos nos informaram, que a priori, fazendo a análise necroscópica da criança, eles descartaram o estupro. Então, para a questão do ato libidinoso e do estupro, a Politec, ela descartou. Em um primeiro momento, ela descartou. Então, quando a Politec descarta essa possibilidade de ter acontecido o ato libidinoso, muda totalmente o nosso foco, muda totalmente a nossa linha de raciocínio. Então, mas não deixamos de fazer nenhum momento de diligências. Continuamos ainda esperando algumas perícias que foram solicitadas, como a da fraude da criança, para saber se existe material genético. Estamos colhendo outros depoimentos para robustecer a possibilidade e a probabilidade de não ter acontecido esse ato libidinoso, de a criança ter apenas se afogado. Porque, quando nós descartarmos 100% essa possibilidade da criança ter sido estuprada, então o caso está resolvido. É o que nós chamamos a decisão, acertadamente, de autuar pai e a mãe pelo homicídio culposo, pela negligência de ter deixado uma criança de um ano e sete meses sozinha, ela ter se afogado. E a gente encerra o caso. No entanto, a gente ainda tem aí uns dias para coletar e para fazer mais diligências, aguardar outras perícias que foram solicitadas, para a gente ter 100% de certeza de que não houve o ato libidinoso. Então, a priori, a priori, a gente muda nossa linha de raciocínio e a gente agora, em vez de tentar comprovar ou achar um autor do fato, a gente tenta robustecer a perícia da Politec para a gente ter 100% de certeza de que não houve o ato libidinoso. E não havendo o ato libidinoso, a gente encerra o caso, relata e manda para o judiciário. Os pais estão em liberdade, passaram por audiência de custódia e a juíza concedeu liberdade provisória a eles e permanecem em liberdade. Até porque, como a gente tem todo o cuidado da Polícia Judiciária e Civil de não traçar juízo de valor previamente, sem estar extremamente com a verdade estampada na nossa cara, através de elementos coletados na investigação, a gente procura sempre ter essa certeza, para a gente não traçar nenhum juízo de valor previamente. Esse caso foi bem divulgado em toda a imprensa e até repercutiu aqui na cidade e a imprensa é um elemento de informação. Então, ela coleta o que se passa. Então, a priori, realmente, naquele primeiro momento, existia essa possibilidade. E nós também, na Polícia Judiciária, trabalhávamos nesse sentido, de que tenha havido o ato libidinoso, de que tenha havido um estupro. Então, todo mundo aqui trabalhava nesse sentido. No entanto, depois do laudo necroscópico, a gente muda o nosso cenário, muda o foco da investigação e vamos trabalhar agora para encerrar o caso com o máximo de efetividade e de esclarecimento dos fatos. A gente tem outras perícias, tem outras perícias como foi solicitado o exame de DNA, foi solicitado a coleta de material genético, tanto nas regiões genitais da criança, como na fralda. E todas essas perícias, juntamente com o laudo necroscópico, elas formam um arcabouço, um conjunto de elementos que vão trazer para a gente convicção. E quando nós tivermos a convicção plena, a gente relata o caso em caminho para o judiciário.